Salve, salve Trophy! Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando uma mágica que eu vi de um dos grandes mágicos da categoria de mágica com baralho que é o Justin Miller, que ele fez um truque que se chama The Silk Thriller Se vocês quiserem ver o vídeo do canal, o vídeo que ele fez, eu vou deixar o canal na descrição Fechou? Bora lá para a mágica Eu vou pegar aqui 4 cartas desse baralho que são muito especiais Que são os 4 jokers Eu tenho 1, 2, 3, 4, certo? Eu vou deixar o primeiro joker aqui Fazendo aqui, uma escadinha Eu só faço a mão E ele se transforma em 3 Certo? Então ainda temos 1, 2, 3 jokers Eu vou deixar mais um joker Vou deixar um virado para cima aqui no meio dos outros jokers Certo? Você pode ver que nada aconteceu ainda Mas é tudo questão de influência Só faço a mão Só faço a mão E o joker se transforma em AS Certo? Tá? Então ainda tem Então nós temos 2 jokers que se transformaram em AS E 2 jokers normais Certo? 2 jokers E 3 jokers Eu vou deixar o último jokers aqui em cima Aqui eu só passo a mão assim ó E ele se transforma em um jokers E o último jokers é questão de influência Pelos outros 3 Então eu só passo por cima dos 3 asas E ele se transforma Certo? Ó Se você gostou da mágica Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E compartilha o vídeo Repito Se você quiser ver a performance do Justin Miller Eu vou deixar o vídeo do canal da Illuminous Que foi o canal que ele gravou o vídeo Aqui na descrição E se esse vídeo chegar A meta de 5 likes Eu solto no segundo vídeo E ensinando essa mágica E ensinando como faz Então Falou Tropinha É nóis Falou